Olá pessoal, olá crianças, família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu trouxe duas sugestões bem legais para as crianças do primeiro ano, tá bom? Eu vou começar aqui com o texto de hoje para leitura, que é uma quadra popular, que são as quadrinhas, as conhecidas quadrinhas. Elas têm quatro versos, né? E as rimas geralmente são no segundo ou no terceiro verso. É muito legal trabalhar com a criança porque são rimas fáceis, palavras fáceis do cotidiano dela, né? E quando ela treina bastante a quadrinha, ela começa a criar as suas próprias quadrinhas, tá gente? Então vamos lá, eu trouxe a ilustração da quadrinha da semana passada, que o tema é o mesmo, né? Você pode ilustrar, pedir para ela desenhar, né? Para ficar mais atrativo o texto. Então vamos lá, primeira coisa, ler para a criança, né? Dança, dança minha gente, hoje à noite vai brilhar. Na quadrilha da escola, com o meu par eu vou dançar. Depois de feita a leitura, você pode recortar os versos, né? Aí você pode estar colocando os versos assim na mesa para a criança e você dá uma embaralhada e aí você pede para ela, com outro texto pronto, né? Você pede para ela, então, vamos colocar na sequência o que vem primeiro? E aí dessa forma ela acaba lendo, porque ela vai procurar o primeiro verso, né? Aí você inverte, aí você pode também ler do jeito que está, para ver se você consegue criar outras rimas, você vai brincar com o verso e com as palavras, tá bom? Então, depois que você fez essa atividade, você vai para a atividade do, a sugestão de atividade que é contar as letras de algumas palavras da quadrinha, tá? Uma das palavras é dança, escola, quadrilha, par e hoje. Eu já contei aqui, cinco letras, você vai contar e colocar as letras aqui. Aqui a mesma coisa, e aqui. Conta junto com a criança e aí pede para ela representar o número, né? Aí você vai perceber se ela já sabe o número ou não e você ajuda a tua criança aí, tá bom? É bem legal essa atividade e agora eu vou para a atividade de matemática. Eu trouxe aqui hoje, gente, ó, um tabuleiro, que é o jogo da trilha numérica. Então você pode fazer, olha, usar a tampinha como moldinho, né? Aí você vai fazendo a sequência numérica até o número 30. Ele não aparece aqui, porque na verdade o 30 já é a própria chegada, tá? Aí tem algumas dicas aqui, algumas mensagens, onde aparece a estrelinha, tem as mensagens que você, o adulto vai ler para a criança, tá? Então você vai precisar, olha, de dois peões que são... Eu peguei duas tampinhas. O dadinho, que a gente já aprendeu a fazer de rolinho de papel higiênico, né? Se você não tiver um dadinho em casa. Aí você vai jogar o dadinho, o primeiro, ele tirou três, ele vai andar três casas. E aí você vai acompanhando com a criança. Que número que é esse? Que número chegou no três? Vai explorando os números, vai explorando a sequência. E aqui pede algumas... algumas... algumas mensagens pedem para voltar. Aí você vai explorar toda essa... essa sequência numérica com a criança, tá bom? Então, um exemplo, né? A criança jogou e caiu no número cinco. Aqui tá pedindo, ande mais um passo. Então se ela está no cinco, ela vai para o seis, né? Aí vamos ver outro aqui. Dezessete, ande mais dois passos. Se a criança tá no dezessete, ela vai andar mais dois passos. Ganha quem cumprir todo o percurso e chegar primeiro aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Brinquem em casa, que é uma brincadeira que vai ensinar muito para as crianças. Compartilhem o link do lição de casa. Compartilhem com as crianças que vocês conhecem, que têm, assim, a mesma idade, que tá na mesma faixa etária, tá bom? Não se esqueçam de se cuidar bastante, gente. Lavem as mãozinhas, lembram? Todos os cantinhos dos dedos, o miolinho da mão aqui, que já aproveita e limpa bem a unha, o dedão, o punho, tá? Não se esqueçam de nenhuma parte da sua mãozinha. E até o próximo vídeo, gente. Espero vocês, tá bom? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.